E aí galera, Adão aqui com vocês, sejam muito bem-vindos de volta ao canal E vamos continuar então com a nossa série de Chamberborns Eu estava olhando aqui o que a gente pode fazer Primeiro, eu acredito que nós devemos aumentar a nossa produção de batatas Porque é um dos alimentos aqui que vai dar um bônus pra gente E a gente não está conseguindo suprir 100% Ele dá mais força Se vocês virem aqui nos objetivos, nutrição Ah, na verdade está suprindo 100% É porque não está sobrando no estoque, né? Por isso que eu acho interessante plantar um pouco mais Então eu já vou começar aqui botando um campo um pouco maior de batata Talvez preencher esse restinho aqui, esse espaço No último episódio a gente criou aqui essas áreas de plantio de árvores, né? Pra gente ter toras Então deixa eu colocar aqui numa velocidade mais rápida do jogo Nós estamos aí com bastante castores sem emprego Então eu vou aproveitar pra dar um booster aí Uma evoluída nas pesquisas Vou colocar mais algumas cabaninhas de pesquisa por aqui Talvez mais duas aqui Vou conectar elas pela passagem Pra gente ir evoluindo a nossa pesquisa, né? Tava olhando também uma área bem boa pra gente habitar Seria essa área aqui Que vai estar perto das ruínas Que a gente vai usar futuramente pra produzir os metais, né? E é bem tranquilo A gente só precisa cavar um buraco por aqui Pra essa água correr E a gente ter a irrigação nessa área também Mas pra isso a gente precisa de dinamite Pra fazer dinamite A gente vai precisar do metal E também da pesquisa pra liberar ela, né? Pra liberar a fábrica de explosivo e a dinamite E pra fazer o metal A gente precisa de sucata E essas sucatas são a partir dessas ruínas Então é um objetivo aí bem próximo É a gente ir lá buscar aquelas ruínas Olha, eles já estão aqui plantando Vou terminar de colocar esse Essa partezinha aqui também Aí, tudo certo Temos aqui a nossa fábrica A nossa oficina mecânica Que vai gerar pra nós as engrenagens Que a gente tá precisando Pra construir o armazenador A caixa d'água grande, né? Precisa de 20 engrenagens Já liberei a engrenagem pra armazenar aqui Já liberei a engrenagem pra armazenar ali No momento ainda estamos aí Passando por uma pequena crise De madeira Também provável que por isso Que a gente não esteja Construindo muitas coisas Tem esse posto aqui Vamos ver se ele tá selecionado Aquela árvore pra cortar É, realmente não tá Por isso que eles não tão pegando Essas árvorezinhas aqui no canto Já vamos pegar aquilo ali também Tem mais essas aqui Que eu posso botar um posto de coletora aqui É só duas, mas A gente tá precisando, né? Como é que tá isso aqui? 90% Então logo isso aqui já vai Já vai crescer Essa aqui tá bem Ah não, tem umas aqui que tá com 70% Tem umas que tá com 60% 30% Então em alguns dias a gente vai ter umas árvores a mais aí também Temos aqui o nosso segundo andar Mais casas pra nós ter mais população Só falta conectar com a estrada Vou fazer o seguinte Vou passar reto aqui E aí eu tiro A estrada A passagem, né? Daqui Pra futuramente Colocar aí alguma decoração Acredito que seja mais Bonitinho Aí, ó Boto mais decoração Boto uns banquinhos Ainda não tenho liberado, né? Deixa eu ver Vai 80% Ah, eu não vou gastar pesquisa com isso aqui agora Porque o nosso foco é outro no momento Temos dois trabalhadores aqui Temos dois trabalhadores aqui Foco no plantio Beleza O que que tá faltando aqui? Está faltando tábuas Mas provavelmente a gente não tá conseguindo produzir tábuas Porque a gente não tá com troncos, né? Não tá com toras Ah, deixa eu ver O que que eu posso fazer Pra buscar essas toras Em vez de ficar esperando ali Aqui em cima tem Eu precisaria de escada Eu ainda não liberei a escada Mas... Ah, não Eu já liberei a escada Ah, então Melhor ainda Basta a gente colocar aqui Uma escadinha aqui E uma aqui Vou dar prioridade Pra eles construírem Essas escadas E aí a gente sobe aqui E pega aquelas madeiras lá em cima A passagem aqui Vou botar um posto de lenhador E definir essa área pra coleta Aí Vamos aí a ter batata assada Batata grelhada sobrando Então isso aqui já vai dar pra suprir legal Capacidade de moradores Pra 36 castores Estamos com 27 Então ainda estamos aí Com espaço disponível Aqui eles já estão Quase terminando de plantar tudo Também Aqui em cima tem árvore Aqui em cima tem umas árvores Também, ó Eu já coloquei aqui Senão Aqui era uma escadinha só Eu tinha acesso Não tinha visto Perdão Essa árvore aqui Provavelmente está fora do Da colheita É, tá Aí No momento que a gente está Não podemos deixar passar nada Aqui pra trás também tem Mas eu precisaria colocar uma estrada Até lá Não compensa Bom Ah Começou a crescer as árvores Graças a Deus Beleza Eu vou colocar mais um posto de coletor Aqui De lenha Posto de lenhador Vamos ter dois Coletando essas Árvores E agora Esses outros aqui Eu posso até deixar pausado Inclusive esse aqui também Agora esse aqui já vai Nos abastecer Tranquilamente Certeza Não vou nem colocar Esse aqui em cima Essa escadinha aí Já está feita Deixa Bom Eu acho que a gente já podia É Não Eu vou deixar eles construírem isso aqui Pra gente liberar aqui A Uma construção de uma caixa d'água grande Pra gente ficar um pouco mais tranquilo Em questão de armazenamento de água E assim que eles construírem isso aqui Eu já volto Bom Eles terminaram aqui De construir a nossa oficina mecânica Que vai construir as nossas Vai produzir as nossas engrenagens Mas eu voltei antes De eles terminarem a caixa d'água Porque aqui ó Vou botar mais construtores Pra gente adiantar As nossas construções E um negócio interessante Que eu estava olhando É esse centro de transporte Pra agilizar o transporte de recurso Entre um armazenamento E uma construção por exemplo Ou uma produção Porque eu estou vendo Que a gente tem bastante madeira Mas aqui por exemplo Está precisando de Ah na verdade Aqui está precisando de tábuas Eu achei que era madeira Mas enfim Isso aqui vai nos dar Uma agilidade maior Na questão de produção Tem que ver onde que eu colocaria Talvez aqui mais no centro Ou até aqui né Porque a produção está tudo aqui Aqui Vou colocar aqui A gente só conecta a estradinha Aí Precisa de bastante tronco E tábua Mas eu vou dar prioridade Pra eles trazerem as tábuas aqui Outra coisa que eu posso fazer É dobrar a nossa produção de tábua Porque a tábua está sendo um gargalo A gente tem bastante troncos Mas a gente não está produzindo Tábuas suficientes Eu vou colocar uma outra produção de tábua Serraria 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 Colocar a serraria aqui Mas só porque daí vai faltar energia Então eu vou colocar uma segunda roda de energia Segunda roda d'água Colocar ali junto Eu ainda não tenho acesso até aqui né Então eu vou colocar umas plataformas Pra gente conseguir chegar ali Com isso aqui Provavelmente a gente já é capaz de construir Aquela roda d'água ali Pra garantir Eu vou conectar a estrada aqui também Aí Vamos acelerar o tempo Deixar eles construírem isso aqui Vou precisar também das É Dos eixos né De energia Vou colocar aqui Um desse em T Se eu precisar levar a energia pro outro lado Na verdade eu vou colocar em X E aqui um reto Já temos aí bastante árvores crescendo né Então já estamos aí tendo Um recolhimento de tronco maior Mas eu tô achando ainda que tá meio Meio lento Na verdade o bordo que dá mais árvore ainda não cresceu né Dá mais tronco Tá crescendo a bétula que dá só uma E o pinheiro que dá duas O bordo ainda não cresceu Nenhuma remessa né Daqui a pouco os primeiros aqui vão Vão crescer Tá com 90% Tem esses aqui embaixo também Com 25, 20 Né Mas a princípio estamos tranquilos Ó Já construiu outra Serraria Provavelmente a gente já vai tá aí construindo As tábuas mais rápido E eu ainda queria Começar a explorar Essas ruínas Mas eu acho que Vai ficar um pouco pro próximo episódio Vou esperar eles construirem essa roda d'água Mas pra isso eles precisam construir as plataformas Pra eles construírem ali Já volto Voltei Eles terminaram de construir as nossas passarelas ali Já vão começar a construir a nossa segunda roda d'água O nosso A nossa caixa d'água grande já está quase pronto Só faltam aí algumas engrenagens E terminaram de fazer o nosso centro de transporte Acho que vai ter aí É um auxílio bem grande No transporte de recursos De um lugar até o outro Eu tô achando ainda Já nasceu aqui as primeiras bétulas Ah não Os primeiros bordo Que dão oito de troncos Mas a gente tá gastando muito tronco Eu tô pensando seriamente em expandir Essa área aqui Porque Cara Vamos precisar de muita madeira Muita madeira Vou fazer o seguinte Eu vou arrancar Esses dois aqui Pra não precisar esperar eles colherem E vou mandar plantar Bordo Que é o que dá mais Mais É Recurso né O que é mais viável Eu acredito Acho que eu botei num lugar aqui Que não era pra botar Que é seco Isso Ah ficou uma arrozinha ali no meio ainda Vou colocar E depois eu planto É Isso aqui vai realmente dar Bem mais É Madeira pra nós né Mais toras Se precisar Se precisar não Eu vou ver aqui onde é que é o limite E já vou mandar Plantar também mais aqui Madeira não quer demais Só tem que ver se isso aqui alcança lá Não alcança Provável que eu tenha que botar Uma Uma aqui no meio né Um ponto de coletor aqui no meio Se você faz Só destruir uma dessa aqui Eles vão arrancar E a gente coloca Um posto de lenhador Ali Perfeito Vou deixar dois aqui Não Vou deixar um aqui E um aqui Agora posso até deixar Essa estrutura Essa estrada aqui Retinha Lenhado Mais bonitinho Agora tem bastante trabalho Pra esses É Pra esses caras da floresta Daria fazer né Priorizar Aqui é pra priorizar Alguma árvore né Não precisa priorizar Nenhuma árvore Nós estamos Sem batata E nós começamos A seca O período Primeiro não né Mais um período De seca Com quatro dias No último vídeo Também teve um período De seca Com quatro dias Aqui é a nossa área Que vai ficar Verde Por todo O ano né Inclusive na época De seca Eu tô pensando Em expandir As nossas plantações Pra essa área Aqui também Inclusive se precisar Tirar esses Mertilho Acho que eu vou fazer isso Vou tirar esses Mertilho dali Não preciso Desses Mertilho Essa Arvorezinha Que também Podia sair E vou plantar Mais batata Que é o Que está Em falta No momento Batata Vamos pegar Aqui Uma boa Área Vamos aos poucos Não vamos exagerar Se precisar A gente planta Mais depois Como é que está A nossa caixa D'água Temos 11 Engrenagem Ah terminaram A nossa segunda Roda d'água Temos agora 360 HP de energia Disponível Tô pensando até Em fazer outra Oficina mecânica Pra gente Ter mais Engrenagem Bem que lá Na frente Eu não Não devo Usar Engrenagem Pra muita Coisa Não Usou aqui Pro armazém Subterrâneo Pra construção Da fábrica Essas outras Coisas Aqui Não Usa pouco Engrenagem Vou deixar Só uma Então A construção Nesse De energia Para funcionar Agora Na época De seca A água Não está Mais correndo Então A gente Fica Sem Energia Por isso Que é bom Daqui a pouco A gente Liberar Os moinhos De vento Nós estamos Com 800 De pesquisa Acumulado Bastante Coisa Porque eu Botei Mais dois Negócios De pesquisa Nós temos Quatro Negocinhos De pesquisa No momento Estamos Com oito Oito Castores Desempregados Então Temos Oito Pessoas Disponível Pra botar Em serviços Mas Quem não Está trabalhando Ajuda Na logística Então Está tudo Certo Temos Quatro Construtores Temos Quatro Construtores Vai Faltar Engrenagem Aqui Ainda Temos Aqui Quase Tudo Plantado Ele Demora Bastante Pra Plantar De preencher Esse Espacinho Aqui Tinha Um Sem Plantar Ali Beleza E Eu Acredito Que A gente Possa Até Começar A Pensar Em Popular É Povoar Esse Lugar Aqui Bem Provável Que a gente Não Vai Conseguir Chegar Lá A gente Vai Precisar De Um Outro Distrito Vou Liberar O Poço De Coletor Catadores Né É Realmente Consigo Colocar Aqui No Máximo Não Vai Dar Para Pegar Lá Então Para Eu Conseguir Usar Aquilo Ali Eu Vou Ter Que Dividir Isso Aqui Em Outro Distrito A gente Coloca Um Portão Distrital E Coloca Um Centro Distrital Aqui Agora Isso Aqui É Um Outro Distrito Separadamente Disso Só Porque A gente Precisa Trazer Recursos Para Cá E Para Isso A gente Usa Posto De Distribuição Que Desbloquear Isso Aqui E Também O Ponto De Coleta Vamos Desbloquear Esse Aqui Também O Ponto De Coleta Vai Receber Os Recursos Então Nós Vamos Receber Os Recursos Aqui E O Posto De Distribuição Vai Enviar Recursos Então Eu Vou Botar Ele Aqui Porque A gente Vai Pegar Recursos Desse Distrito Para Mandar Para Lá Vamos Colocar Aqui Vai Bastante Tábua E Tronco Então Vai Demorar Um Pouquinho Para Construir Provável Que Só Hora Que Voltar A Funcionar Nossas Rodas D'água Nossas Rodas D'água Vamos Dar Um Tempinho Aí Vou Esperar A Seca Acabar E Já Volto Seca Está Prestes Acabar Zero Dias Água Já Deve Começar A Correr De Volta Lá Lá Vem Água Trazendo Vida Aonde Ela Vai Passando E Eu Estava Analisando Aqui Que As Nossas Árvores Desse Lado Aqui Elas Param De Crescer Durante A Seca Porque Falta Água Aqui O que Eu Pensei Se Eu Fazer Um Um Dic Aqui Para Deixar Água Armazenada Nesse Espaço Aqui De Baixo Só Para Não Parar O Crescimento Dessas Árvores Durante A Seca E Não É Algo Complicado Só Preciso Desbloquear Aqui O Dic Vamos Desbloquear E Aí A Gente Faria O que Faria Um Armazenament Água Não Muito Grande Por Aqui Assim Acredito Que Isso Aqui Seja O Suficiente Só Para Ficar Uma Água Acumulada Aqui Enquanto O Resto Seca Só Para Segurar Isso Aqui Crescendo Durante A Seca Mesmo Mas Esse Aqui É Um Projeto Mais Para Frente Vai Doze Madeiras Doze Troncos E Aqui Tem Um Doze Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez É Tem Uns Trinta Então Aí Vai Uns Trezentos Para Mais De Tronco Não Vai Ser Agora Que Eu Vou Fazer Mas Já Vou Deixar Delimitado Ou Melhor Né Em vez De Fazer Aquilo Tudo Lá Fechasse Só Aqui Ó Ficaria Todo Esse Espaço Aqui Com Água Eu Acho Que Eu Vou Cancelar Isso Aqui Mesmo E Deixar Para Fazer Lá Na Frente Depois A Construção E E E E Aí É Se A Gente Fechar Só Esse Vão Zinho Aqui Provavelmente Eu Vai Precisar Colocar Outro Distrito Por Aqui Isso Tudo Aqui Fica Com Água Né É Realmente É Melhor Isso Bom Estamos Aí Voltando A Produção A Todo Vapor Das Tábuas Vamos Ver Como É Que Tá Isso Aqui Falta Sete Engrenagens Tábuas Já Tá Feito Engrenagem Demora Um Pouquinho Mais Pra Fazer Né Como Eu Tenho Energia Disponível Aqui 140 Sobrando Eu Vou Colocar Outro Negócio De Engrenagem Aqui Só Para Adiantar Nossa Nosso Lado Já Tem O esquema Todo Pronto É Só Colocar Ele Mesmo Já Vai Estar Conectado Com Energia Ainda Bem Que Eu Botei Esse X Aqui Temos Mão De Obra Sobrando Não Não Temos Mão De Obra Sobrando Mas Eu Posso Tirar Aqui Do Centro De Transporte Alguém Para Poder Trabalhar Ali Ficou Pronto Já O Nosso Ponto De Distribuição Ah Por Isso Temos Quatro Pessoas Trabalhando Aqui Vou Fazer O Seguinte Vou Deixar Duas E Para Isso Funcionar A Gente Precisa Criar Rotas Por Exemplo Eu Vou Criar Uma Rota Para Acá E Vou Levar Água Crio Uma Outra Rota Para Levar Cenoura Alimento E Crio Uma Rota Para Levar Troncos Que É O Que Eu Vou Precisar Para Que Eu Vou Precisar Ah Tá Eu Vou Precisar Construir Casa Lá Né Eles Não Morarem Na Rua Cadê Aqui Tronco Ok E Eu Venho Aqui Nesse Distrito E Boto Um Meio Que Um Limite Para A Gente Não Ficar Atras O Limite Normal É 100 Então Eu Estou Trazendo Cenoura Vou Trazer 30 Cenouras Não Vai Ter Tantas Castores Morando Aqui Estou Trazendo Água Água Também Mesma Coisa E Tábua Tábua Não Tronco Cadê O Tronco Aqui Tronco Pode Ser Uns 30 Também Tábom De resto Se eu precisar Eu mando Depois Vão Ficar Aqui Um Castor Trabalhando Na Construção Um Castor Trabalhando No Posto De Coletor Na Verdade Eu Vou Botar Dois No Dois Postos De Coletor Coletar Coletar Mais Rápido Vou Precisar De Um Armazém Pequeno Para Armazenar Esses Esses Entulhos Aqui Né Essas Sucatas E Vou Precisar Aqui Também De Um Ponto De Distribuição Para Eu Pegar Essa Sucata Daqui E Mandar Lá Para Nosso Distrito Fazer O contrário Que eu Fiz Daqui Aqui Eu Mandei Daqui Para Lá Vou Ter Que Mandar De Lá Para Cá Não Vou Mandar Nenhum Castor Para Enquanto Vou Deixar Eles Trazer Alguns Recursos Para Cá Primeiro Trazer As Madeiras Trazer Água Trazer Tudo Para Cá Para Depois Eu Mandar Os Castores Para Lá Pode Ver Que Eles Já Estão Levando Aqui Os Recursos Para Lá Carregando Cenoura 23 Cenouras Então Funcionando Tem Funcionário Sobrando Vou Colocar Mais Dois Aqui Já Vai Pegar Aqui Já Vai Levar Para Lá Realmente Está Indo Lá Levar Mais Coisas Terminaram Aqui A Nossa Oficina Mecânica Então Agora A 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 Engrenagem Ela Não Usa Tábua Não Usa Tronco Não Usa Tória Por isso Que A 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 Seguindo Chega Lá Colocar Uma Estradinha Aqui Temos Aqui As Nossas Batatas Nascendo Nossa Estamos Bem Sem Batata Mesmo Vou Colocar Mais Mais Plantação De Batata A A A A A Aumento Populacional Bem Grande Estamos Com 36 Castores Bom Que A Nossa Grelha Que Aça As Batatas Bem Rapidinho Ah Realmente Conseguiram Arrancar O Mirtilho Que Estava Ali É Porque Estava Longe Opa 26 Minutos De Vídeo Acho Que Vamos Encerrar Esse Vídeo Por Aqui O Tempo Passou Que Eu Nem Vi Tivemos Bastante Coisa E Começamos A Criação Do Segundo Distrito Para A Explorar As Ruínas É Tivemos Expansão De Indústria Expansão De Plantação Expansão De Árvores Se Você Gostou Quer Continuar Vendo Os Próximos Vídeos Se Inscreva No Canal Para Receber As Notificações Deixe Um Joinha Deixe Um Comentário Dicas Sugestões São Sempre Bem Vindas Muito Obrigado Por Assistir Esse Vídeo Até Aqui Um Forte Abraço E Falou